Oi e você, tudo bem? Gente, Natal tá chegando, né? Eu tenho certeza que você já escolheu o seu look de Natal, ou não? Mas eu, no caso, ainda não escolhi o meu look de Natal, já tem algumas opções de roupas ali que eu quero, que eu pretendo usar, mas quero pedir a ajuda de vocês. Então eu vou experimentar, eu vou passar o Natal com a minha família numa chácara, a gente se programa o ano inteiro pra passar a família toda lá nessa chácara, vai ter amigo chocolate, bem gostosinho. Então eu preciso da ajuda de vocês pra escolher o meu look da noite de Natal, tá? Então já deixa o like aí embaixo do vídeo, se inscreve no canal, toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo por aqui. E bora pro vídeo! Bom, gente, então vamos começar. Esse não é o meu look de Natal, tá? É o meu look de ficar em casa mesmo, assim, meio largada. Mas vamos ter aqui quatro looks pra vocês escolherem. Eu separei quatro looks, que pose é essa, né? Mas tudo bem. E vocês vão me ajudar a escolher, então. Então já vamos pro primeiro. E eu vou mudando de look conforme os challenges das blogueiras, tá, gente? Vocês vão ver aí a magiquinha. Bora lá! Esse é meu primeiro look, um vestido bem basiquinho. Ele marca um pouco a barriga, então talvez eu use uma cinta. Vou usar com esse sapato aí, que eu gosto bastante. Acho bem confortável. E como ele marca um pouco a barriga, talvez eu use com... Tcharam! Uma blusa na cintura. Porque eu gosto também dessa opção. Gosto bastante. E caso eu use com a blusa na cintura, eu vou optar por um tênis que combina também com o vestido, tá bom? Porque eu acho que combina muito mais. Vou vir um pouco pra frente, pra vocês verem os detalhes do vestido. E é isso! Agora vamos, então, para o nosso segundo look de hoje. Um, dois, três e... Meu segundo look, então, é esse macaquinho laranja. Que é bem confortável. E eu vou usar com essa sandália, que também é laranja, pra combinar. E eu quase caindo aí, pra poder equilibrar. O Javi aparecendo no meu vídeo, né? Mas vamos lá! Esses são os detalhes, então, do macaquinho. E caso você não goste dessa cor, eu tenho ele também. A opção, olha só. Azul. Bem versátil, né? Temos ele azul. Eu acho também uma graça essa cor. Então, vocês decidem aí pra mim qual cor vocês preferem, caso vocês escolham esse, tá? Então, vamos para o look número três. Mas antes, gente, deixa eu ver aqui, porque eu acho que eu já tô ficando descabelada. Que eu tô colocando e tirando roupa. Então, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, né? No meu cabelinho. Já tô ficando suada também. Os fiozinhos já tão saindo do lugar. Não é fácil, não. Mas bora continuar com os looks. Então, vamos agora, agora sim, né? Pra opção número três. Não sei se vocês perceberam, mas até a posição da imagem mudou, porque eu tinha feito essa cena duas vezes, achando que tava gravando, mas não tava. Então, eu tive que refazer agora. É um conjuntinho, então, um xadrez. Eu já usei ele uma vez, gente, pra ir almoçar com o Rafa no aniversário dele. Não sei se vocês lembram. Usando, assim, ele mais pra baixo, fica parecendo um macaquinho também, né? Eu tenho o mesmo modelo desse conjuntinho e outra estampa. Olha só. Só que eu não vou usar, porque eu usei na última festa que teve. Então, eu optaria por esse, porque minha família ainda não me viu com esse. Eu usaria também com essa sandália, que eu gosto bastante. Então, esse é um look que eu curto bastante, acho bastante confortável. Mas eu acho que ele não combina só com essa sandália, que eu acabei de mostrar. Na verdade, eu não sei se vocês falam sandália ou tamanco, mas eu falo sandália. Eu acho que ele pode combinar também com um tênis. Esse tênis, eu acho também que combina bastante com tudo. Se vocês perceberem, eu tô só entre a sandália e esse tênis. Mas eu só decido depois, tá bom? Vamos continuar, então, para o nosso último look de Natal. Me preparando aqui, então, para o quarto look. Gente, nem parece que eu tô fazendo exercícios todos os dias. Só esses pulinhos já tá fazendo eu suar aqui. Fora o calor que tá, né? Mas vamos continuar. Faz parte. Um, dois, três e... Tcharam! Quarto e último look. É um vestidinho mais leve, né? Mais simples. Eu acho que é até meio que estilo praia, sei lá. Também marca um pouco a barriga, então eu usaria com uma cinta. E com essa opção que é um pouquinho mais despojada, eu usaria, então, uma rasteirinha. O que vocês acham? Eu acho que combina. Vou vir um pouquinho pra frente, pra vocês verem o detalhe, né? Do vestido. Olhando assim, nem parece que eu tô tão barriguda, né? Eu acho que a dieta tá fazendo efeito, olha só. Nossa, até que eu fiquei bonitinha nesse vestido. Bom, então é isso, gente. Esses foram os quatro looks que eu escolhi pra eu usar na noite do Natal. Me ajudem aí, então, a escolher qual vocês acham que combinam mais pra eu usar nesse dia especial. Agora, vamos voltar pra realidade, voltar para o meu look e meu estado original. Javi, mais uma vez, aparecendo no meu vídeo, né, filho? Me ajuda. Então, vamos lá. Último look. Que foi o que eu comecei, né, gente? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, então me ajudem aí a escolher o meu look de Natal. Ó, opção um. Qual que foi a opção um? O vestidinho rosa. Opção dois. O macaquinho laranja ou azul, né? Às vezes você gostou mais do azul ou do laranja. Opção três. O conjuntinho xadrez azul. E opção quatro. O vestidinho verde. Me ajudem aí, deem a opinião de vocês. Não vou dizer qual que eu gosto mais. Porque, na verdade, eu gosto de todos. Eu tô em dúvida mesmo. Pra saber qual que eu uso no dia do Natal. E agora, eu vou pedir a opinião de uma pessoa que ficou aqui o tempo todo. Só me observando e dando palpite. Mas é que eu tirei o áudio do vídeo porque tava uma barulheira ali de música. E coloquei a minha voz em cima. Então, não deu pra vocês ouvirem ele palpitando nos meus looks. O senhor Javi. Vamos ver qual look que ele gostou mais. Agora você não quer falar mais? Mamãe. Sabe que eu gostei? Hum. Do vestido verde. Você gostou do último, do vestido verde? Com qual calçado você acha que eu devo usar ele? Qual sapato? Hum. Do... Esse sapato. A sandália que eu... Essa daqui? É. Hum. Combina também. Já usei assim. Gostou do verde, então? Então, tá bom. E você, Dereck? Qual roupa que você acha que a mamãe ficou mais bonita? Hã? Qual roupa? Eu tenho queijo azul. Que azul. Então é isso, gente. Deixem a opinião de vocês aí pra mim. Vídeo assim cansa, viu? Coloca a roupa, tira a roupa e põe isso, põe aquilo. Deixe o like aí embaixo. Se inscreve no canal. E ative as notificações pra não perder os próximos vídeos. Um beijo. E até o próximo. E agora, com vocês, Javi, com o seu look de Natal. Uhul! Vem desfilando na passarela. 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 Legenda por Sônia Ruberti